Moçada, eu estou aqui para fazer uma divisão de abelha manduri, manduri preta, ela está nessa caixinha aí, e eu vou fazer a divisão, vou utilizar esse modelo de caixa que eu desenvolvi para abelha manduri, vou mostrar aqui para vocês como é que é esse modelinho, tem a tampa, aqui tem o papel, o plástico que a gente sempre utiliza, esse plástico escuro para poder estar vedando a luminosidade, aqui nós temos um plástico transparente, aqui é a entrada delas, essa caixa consiste em uma melogueira do lado direito e uma melogueira do lado esquerdo e o ninho fica na parte central, dividido por módulos, dois módulos, 10 por 10 interno, com 5 centímetros de altura e com dois divisores plásticos, aqui tem um sarrafinho e outro sarrafinho para apoiar o módulo para ele ficar alçado, e assim a gente vai manuseando a abelha manduri nesse modelinho de caixa aqui, ok? Então vamos fazer a abertura da caixa aqui para a gente ver como está essa manduri, vou tirar o tijolo, aqui tem um PVC também que geralmente estou utilizando debaixo das tampas também, vamos rodar aqui, então moçada como vocês podem observar aí o ninho já se encontra aí na parte de cima, vou pegar vou pegar a faquinha aqui para a gente fazer o manuseio ali, já avistamos a rainha, ela está ali na parte de cima, então moçada aqui eu vou eu vou retirar dois discos nascentes para a gente poder estar fazendo essa divisão aqui dessa abelha manduri vou ver se eu consigo aqui sozinho filmar então eu vou voltar abrindo aqui, ali eu já encontrei discos de discos de cria nascente, toda essa lateral aqui é esses discos nascentes que nós utilizamos para poder estar fazendo divisões porque as abelhinhas já estão nascendo, então daqui vai nascer uma nova rainha e formar uma nova colônia então eu vou fazer a retirada de toda essa parte aqui de disco maduro e vou transferir para a caixinha após isso eu vou pegar algumas campeiras e vou deixar a caixa filha no lugar dessa caixa mãe e levar essa caixa mãe para um outro local do meu liponário vou dar uma batidinha na caixa para o maior número de campeiras saírem aqui então o trabalho é delicado né pessoal, a gente tem que ir com bastante cuidado aqui então quando eu fizer a retirada aqui dos discos maduro e passar para a caixa aí eu volto com vocês, bacana pessoal, eu retirei da caixa mãe aqui esses discos de cria dois discos de cria dividido em três partes já transferi aqui para a caixa filha agora eu vou fazer a cobertura aqui com com cera alveolada para manter a temperatura e depois eu vou pegar essa caixa e colocar no lugar dessa aqui para pegar as campeiras e a caixa mãe eu vou levar para um outro local rapaziada, a multiplicação concluída aqui com o êxito vou mostrar para vocês como é que ela está aqui como é que ficou o interior vou fazer a retirada vou abrir por aqui mesmo vou abrir por aqui mesmo que elas estão no alimentadorzinho para elas ali aí eu coloquei um pouco de alimento elas já puxaram para cá para esse lado ó já construíram três potes novos aqui do alimento que eu havia colocado aqui para elas desse lado ali também eu coloquei um bombonzinho de pólen mais um bombonzinho ali também elas já estão ali também e aí estão aí moçada ó eu vou vou abrir aqui a parte do ninho aqui para a gente dar uma uma conferida rápida aqui na parte do ninho tirar só esse preto aqui ali elas estão na parte de baixo elas vão subir ainda na parte de cima e maravilha tá aí a nossa manduri e aí e aí